A paz amados, tudo bem? Gostaria de deixar uma reflexão aqui para todos hoje. Será que na maioria das vezes o nosso esgotamento psicológico é porque somos fracos ou porque estamos fugindo da realidade do mundo? Às vezes nós desabamos mentalmente, não porque somos fracos, mas porque temos sido fortes demais diante das situações que Deus permite que nós vivamos. Durante muito tempo sofremos demais de forma demasiada, assumimos muitas responsabilidades vencendo uma guerra após a outra e só o fato de sermos pessoas fortes parece que nos impõe a obrigação de jamais termos algum tipo de direito sobre fraquejo ou seja lá qual for a desistência para qualquer assunto. Mas é muito mais compreensivo e normal, às vezes nós sofremos uma profunda exaustão psicológica. O cansaço psicológico geralmente é um processo lento, ele vai se acumulando gota a gota sem perceber. A gota d'água que transborda o copo pode ser qualquer coisa que nos coloca cara a cara com a impossibilidade de resolver determinados assuntos que vão se acumulando, então nós caímos físico e mentalmente. E o pior é que a maioria das pessoas não entendem isso, acha que se você é forte em determinado assunto, você deve ser forte em todos os assuntos. O que é esgotamento psicológico e quais são as suas causas? Fiz um estudo aqui sobre alguns assuntos semelhantes e cheguei à seguinte conclusão. O esgotamento psicológico é um estado de extrema exaustão mental e emocional, que muitas vezes é acompanhado por um sentimento de falta de força física, por mais que não seja, tá? Mas às vezes é assemelhado a isso. Esse estado de desgaste extremo é causado por um excesso de recursos emocionais ou cognitivos. Em outras palavras, nós não damos mais de nós. A maioria das vezes é experimentando uma espécie de inércia física e mental. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas há um sentimento de peso que fica sobre os nossos ombros, que envolve o dia a dia como se nós não conseguimos produzir mais nada e nós estivéssemos presos a essa exaustiva e tenebrosa sensação. As causas desse esgotamento psicológico são as mais variadas. Embora em muitos casos haja uma constante de dar muito e receber pouco, por exemplo, a exaustão psicológica aparece como resultado de uma entrega constante e até mesmo excessiva, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida espiritual, junto aos nossos irmãos, principalmente para aqueles que são líderes e têm ministérios, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Realmente a gente dá muito e recebe pouco. Para um projeto que nos excita, quem sabe aquele negócio que você tem programado na sua vida, aquele sonho a ser realizado, esse é uma das coisas que vai refletir esse desgaste, mas que também acaba nos consumindo, os problemas cotidianos, as tarefas do dia a dia e ao mesmo tempo não recebemos praticamente nada em troca, para poder equilibrar esse saldo de déficit. Não podemos descansar e relaxar o suficiente. Não passamos mais tempos de qualidade sozinhos com nós mesmos. E isso, infelizmente, tem abatido muitos líderes, muitos dos casais que nos procuram, eles se lembram na maioria das vezes que eles precisam estar juntos, sabem da necessidade de comunicação, como a gente costuma falar muito sobre isso, mas se esquecem que às vezes existe a necessidade de um momento a sós, um momento de reflexão, para que todos nós possamos entender, né, aonde estão os falhos e aonde estamos atuando de forma desequilibrada. E infelizmente o desequilíbrio é o que está matando a maioria das pessoas. Vemos numa sociedade que a maioria quer cada vez mais, busca mais para si, e infelizmente não se está dando conta de que os exageros são prejudiciais à saúde, levando a esse esgotamento físico e mental. Na prática, é como se nós extraíssemos toda a nossa energia do nosso emocional, do nosso físico, mas não nos preocupamos em repô-las. Em outros casos, a fadiga mental é causada por muitas vezes em um tempo muito curto, embora estes sejam positivos. No entanto, quando acontece tão rapidamente, não conseguimos gerenciar isso, e nos sentimos cada vez mais sobrecarregados. Pessoas vivem essa realidade diariamente, e infelizmente não estão se dando conta dessa fadiga mental e espiritual que estão vivendo. Vou dizer para vocês aqui alguns dos sintomas, caso você também esteja passando por isso e ainda não se deu conta. Um dos sintomas dessa fadiga mental é a perda de energia. O sentimento de exaustão psicológica, ela geralmente se reflete primeiro fisicamente, então é normal que a gente se sinta sem energia. Só o ato de abrir os olhos pela manhã faz a gente achar que não poderá enfrentar o dia, dá aquela sensação de desânimo. Um outro sintoma é a irritabilidade, um dos sintomas mais evidentes de exaustão psicológica. O nervosismo, irritabilidade, hipersensibilidade, porque a gente acha que perde o controle com mais facilidade, e na verdade perde mesmo. É que às vezes a gente não se dá conta e quando vê já explodiu. Ao mesmo tempo a gente começa a interpretar os estímulos, como se fossem ameaças, que levam você sempre a reagir, nós sempre a reagir, nos colocando na defensiva. Conversou com alguém que infelizmente se mostra da defensiva em tudo, pode ter certeza que essa pessoa já está abalada com isso. Um outro sintoma é em relação à insônia. Muitas vezes por trás do esgotamento psicológico, estão ocultos problemas, não resolvidos, que se aproximam na sua mente, e te martelam isso o dia inteiro. De modo que a gente não consegue nos permitir ter um sono dos santos, aquele sono tranquilo, que você descansa 4, 5, 8 horas. Conhecemos pessoas, principalmente casais com problemas, que têm dormido cada vez menos. E infelizmente a maior dificuldade é quebrar a barreira que está no meio da sua cama para que a comunicação comece a ser eficiente e eles comecem a dormir em paz. Um outro sintoma é a incapacidade que a gente tem de desfrutar os pequenos prazeres da vida. Estamos tão fixados nas nossas metas e em coisas grandes que estamos perdendo o sentido da vida no sentido de desfrutar aquilo que é pequeno, aquilo que é simples. E nosso Deus age na simplicidade. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender todos os dias. Nós não estamos valorizando o simples ato de respirar, de abrir nossos olhos durante a manhã e dizer Senhor, obrigado por mais um dia. E por fim, e não menos importante, nós percebemos essa fadiga física e mental quando nós deixamos de buscar a Deus. Queridos, infelizmente isso tem abatido muitos casais. A falta do desejo de orar, de dobrar os nossos joelhos e falar com o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Infelizmente essa desmotivação se dá nesse momento depressivo, nesse momento em que nós não queremos saber de mais nada. E é exatamente neste momento que nós nos afastamos de Deus. Então em nome de Jesus, se você está passando por algum tipo desses sintomas, essa fadiga espiritual, que você seja liberto hoje. Em nome de Jesus, que nesse momento, nós já estamos finalizando esse áudio, que você eleve os teus olhos para o alto, busca o Senhor de todo o teu coração e peça a libertação desses atos. Uma coisa muito importante que a gente costuma orientar nossos casais é que eles tenham esse momento de oração. Momento esse que eles se vinculam por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez em suas vidas, os unindo nesse propósito de coração, de casamento, e que eles reflitam juntos tudo aquilo que é necessário fazer. Porque por mais que nós corramos atrás do vento, como diz o livro de Eclesiastes, não existe nada que venha suprir a necessidade de um casal que não seja a presença de Deus na sua família, no seu relacionamento. Então, em nome de Jesus, orem, busquem ao Senhor essa libertação. E o nome do Senhor vai ser glorificado em suas vidas, em nome de Jesus. Fiquem na paz, precisando, entrem em contato conosco, através do WhatsApp 119-6923-0872, que nós possamos dar algumas dicas aí para vocês, tá bom? Fiquem na paz.